Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai ver aqui mais sobre a questão do estresse, o intestino, qual é a relação que acontece com essas duas situações, né? Porque quando a gente fala em estresse, geralmente a gente pensa em cérebro, né? Ah, a pessoa está estressada. Ok, mas tem muito a ver com o intestino também. Ou na perspectiva de que uma coisa pode afetar a outra, sabe? Quem já entende de que intestino e cérebro se comunicam, né? Porque tem vídeos aqui no canal em que eu falo sobre isso, já não seria muito novidade, né? Saber que uma coisa afeta a outra. Mas aqui você vai entender mais. Então antes, deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo. E quem não me conhece, se inscreve aqui. Eu sou nutricionista, tá? Bom, a fonte científica dessa imagem está logo aqui, ó. Publicação de 2024. E assim, como que eu posso explicar isso daqui, né? Assim, porque tem vários nomes, enfim. Aqui mostra, por exemplo, né? Que o estresse, ele age aqui, né? Na via hipotálamo, pituitária e glândula adrenal. Então, na parte cortical, né? Você gera a liberação de cortisol, por exemplo. Então, o cortisol é conhecido como hormônio do estresse. E aí, isso pode interferir negativamente, né? No intestino. E aí, você pode gerar uma disfunção da mucosa, né? Dessa barreira intestinal. E aí, você tem, então, o início de... Ou, digamos, a explicação, né? Da relação entre a disbiose intestinal e a saúde mental. Porque aí, você tem algo mental, digamos, o estresse impactando negativamente no intestino. Né? Você piorando a integridade intestinal. Quando isso acontece, você tem a translocação do LPS, né? Provenente de bactérias grannegativas, enfim. E aí, você tem essa migração lá do intestino para a corrente sanguínea. Gerando, estimulando a pró-inflamação. Porque isso vai gerar, aqui, ó, situacionas pró-inflamatórias, como IL-1-beta, TNF-1-alpha. E aí, isso prejudica, né? A barreira que tem lá no cérebro. Porque existe uma barreira, né? Lá no cérebro que, digamos, filtra o que chega da corrente sanguínea do corpo para o cérebro. Entende? Só que aí, você também gera uma disfunção dessa barreira, né? E aí, enfim. E aí, você tem, então, com isso, né? A chance de piorar ainda mais o quadro de estresse, né? A saúde mental. Só que eu expliquei isso, tá, gente? Daqui, impactando aqui. Mas entenda também que uma pessoa que não cuida do intestino pode, daqui, impactar aqui. Ou seja, começar daqui e atingir aqui. É uma vínima dupla. Aqui, afeta aqui. E aqui, afeta aqui. Que fique bem claro. Só que o que acontece, né? Aqui, mostra que os psicobióticos, que são probióticos, que possam atuar, né? Na questão mental, no sentido cerebral. Então, são conhecidos como psicobióticos. Então, são bactérias boas que podem melhorar a saúde mental e melhorar esse quadro de desbiose intestinal. Isso acontece porque eles podem modular os neurotransmissores. Isso ocorre porque eles aumentam a produção dos ácidos graxos de cadeia curta. Aqui no meu canal tem vídeo sobre esses ácidos graxos de cadeia curta. Que você pode entender mais, se você ainda não souber tanto a respeito. E aí, eles vão atuar, gente, de várias formas, tá? Pelo nervo vago. Enfim, atuando, melhorando, né? A integridade intestinal. E aí, eles vão atuar, olha só, por meio das ticitocinas anti-inflamatórias, como a interleucina 10, né? A IL-10. E aí, eles vão inibir a disfunção, né? Lá, ó, da barreirinha, né? Que eu falei que fica no cérebro, né? A barreira hematoencefálica. Eles vão inibir, como eu já falei, a disfunção da barreira intestinal. E eles vão, olha só, inibir a redução da neurogênese, que é promovida quando há o estresse, né? Eu não tinha falado aqui essa parte, mas que é muito importante, inclusive. Então, os probióticos, os psicobióticos, os ácidos graxos de cadeia curta, eles promovem essa desinflamação. E eles inibem esse processo aqui, ó, de redução do BDNF, tá? Que é causado, vai sim completando, né, aquela parte inicial que eu não tinha citado essa parte aqui. Que é quando eu falei, né, do estresse e da disfunção da barreira intestinal. Que isso, essas situações aqui, ó, ruins, reduzem o BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro. Também tem vídeo no meu canal que eu falo a respeito disso. E eles reduzem a neurogênese. Então, o estresse prejudica a neurogênese, a disfunção da barreira intestinal prejudica a neurogênese. Reduzem o BDNF. E aqui mostra que os probióticos podem inibir essa situação, ou seja, os probióticos podem melhorar a saúde mental. Tá? Obviamente, probióticos, não quaisquer probióticos. Tem que ser probióticos que existam ali, né, cepas comprovadas que já tenham algum tipo de comprovação científica, né, que possam ajudar nessa questão mental, tá, gente? Não é qualquer probiótico e em qualquer quantidade. Por isso, busque o seu nutricionista para uma prescrição apropriada. Espero que você tenha aproveitado as informações. Obrigado pela atenção e até a próxima.